Fala galera, eu me chamo Rinasch War e no vídeo de hoje eu trago imersividade. Eu vou jogar Hell Let Lose, estou de alemão e o nosso objetivo atual é pegar aquela posição chamada Fleck Position. Estou jogando junto com o meu squad e a gente vai tentar capturar a posição inimiga para tentar conseguir avançar e ganhar o mapa eventualmente. No primeiro momento nós temos que tudo correr para o objetivo. Eu acredito que depois que a gente capturar esse objetivo nós vamos ter que passar para o próximo, porque é tudo território inimigo, é tudo território vermelho inimigo. Olha o que acontece depois que a gente captura. Rallying é o ponto em que o squad leader pode pôr e aí o pessoal do squad pode spawnar no rallying. Então como vocês podem ver, a gente só consegue spawnar na base. Depois que a gente spawnar na base, a gente só vai conseguir spawnar nesses pontos de rallying ou nos pontos que são os garrisons, que são as guarnições. E aí as guarnições já todo o time pode se reposicionar. O rallying, apenas o pessoal do squad pode se posicionar. O pessoal tá tudo... Opa, dá pra pular o arame farpado. A gente já começou a rolar conflito aqui, já tem muitos combates aqui. A gente passou na minha direita. Errei. Acho que eu peguei, hein. Peguei o americano. Tô sendo alvejado. Consegue chegar aqui na direita comigo? Não. Já tá no cap, mano. Eita, pô. Atiraram em mim. Aqui na frente, já vi contato? Vindo dessa posição. Porra nenhuma. Tem um suporte aí, mano. Continua avançando aí pela esquerda que você vai pegar um cara de costas desse suporte. Tá dando supressão na gente. Por enquanto eu tô... Sem contato. Mas eles estão atrás do muro. Se eu avançar, vai ser complicado pra mim. Nosso tanque... Nosso tanque tá dando cobertura. Achei um. O soldado tá puto ali. É, eu percebi. Gritou aqui do meu lado. É, aqui vocês podem ver o... Tem como... Tem aquele VoIP de aproximação. A gente ali. Tem como você fala diretamente só pro pessoal do squad. Tem como você fala pelo VoIP de aproximação. E o squad leader tem como falar com os outros squad leaders e com o comandante. Então existe a hierarquia dentro aqui do jogo. Só que o meu time avançou um pouco. Eu acho que eu vou avançar. Eu vou... Recarregar. Deixa eu ver se smoke. Eu não quero bater de frente com o inimigo. Se não tiver munição suficiente. Vamos tentar. Cara... Demora muito pra pegar bandeira, velho. Tá louco. Tô fazendo parte aqui do pessoal que tá avançando. E tem veículo. É só rolar tiro. Ui, ferrou, ferrou, ferrou. Vou jogar uma granada ali. Vou jogar uma granada ali. Ui, tomei na cara. Vou ter que voltar pra ali ó. Aqui tem uma Gerson justamente na bandeira. Vamos spawnar lá. Daqui a 30 segundos pra poder spawnar. A gente conseguiu capturar a posição e agora a gente tem que avançar pras duas próximas posições inimigas. Que é a do Haraz aqui e a Rui. Enfim, a gente pode atacar com uma das duas nesse momento. O objetivo dos americanos é defender as posições deles. Por enquanto nosso time tá todo concentrado. Conforme a gente for pegando os objetivos, a gente vai avançando até chegar no final. É que nem ruptura do Battlefield. Não tem muito segredo não. O objetivo tem que ir aí. Tem que chegar aí contigo no lado esquerdo. É, eu marquei aí. No mapa. Espero que esteja caminho livre aqui que eu vou correr no abertão. Ó, tem gente morta ali na frente. Até um maluco do squad aqui. Eu vou colocar um rally aqui pra nós. Coloca aí. Vamos me aproximar. Cara, eu esqueci o botão do rally aqui. Esse campo grande. Aberto com um monte de nada. Que é o perfeito pra tomar um tiro na cara. O legal desse jogo é que você só pode pegar... Existe um esquadrão de Snipe. O esquadrão de Snipe funciona como? Só pode ter duas pessoas dentro desse esquadrão. Um é o oficial. Que aí funciona como... Até pra ficar explotando os inimigos. Que tem um binóculozinho. E o segundo é o próprio Snipe. Que é o único... É o único soldado aqui que tem uma arma com mira. Então... Todos... Os dois times. Ambos os times aqui. Tanto o alemão como o americano. Só pode ter dois... Esquads de Snipe. E a gente vai morrendo aí na frente. Nossa, eu espero que é na frente. Tô voltado. Morreu. Cadê? O Ebezeira tá aqui por perto. O Ebezeira é nosso médico. Costuma ser nosso médico. Não, não tô de médico. Ebezeira Vacilation. Alguém já tinha pegado médico. Opa, não dá pra vir por aqui. Aqui é fora da mapa. Tô na posição que tu tava. Tô na posição onde o RDP morreu. Que é extremamente preocupante. Aqui é complicado, galera. Aqui tem que ter paciência. It. Sem tiro aí, hein. Não tem como saber de onde vem o inimigo. A gente tem que ser bem devagado. Tem que ser bem paciente. Tem que ser um predador. Consciente dos movimentos. Puxar o binóculo aqui, ver se consigo alguma coisa. Eu tô com o cara que eu vou tomar esse mesmo tiro que vocês tomaram, eu vou tomar também. Aqui, achei. Tá bem na esquerda, no pino de ouro. Duzentos e treze metros? Ó, tá atirando. É. Preocupou. Preocupou demais. É. Possivelmente estamos enfrentando um sniper aqui. Ó, nas coisas bem difíceis pra gente. Já que a gente só tem a mira de ferro. Na trilha deles? É. Ó, vou avançar. E se a gente por fora da estrada de chão aqui, peraí. Cuidado, galera. Tem um sniper ali. Um, dois, um, dois, um. Tomou. Seu dali. Ele dali. Nossa, esse cara morreu agora. Bora aproveitar, bora aproveitar. Eita! O cara acabou de morrer aqui na frente. Tem contado, hein? Ó, achei um. Acho que peguei. Bem ali. Acho que tem possível... Tem... Tem cara bem ali. Exatamente no meu ping, 150 metros. Eita! Eita! Meu Deus. Eu vi. Só a testa dele. Vou ver se eu consigo pegar ele. Tem medo de ficar parado. Caralho. 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 Que, obrigado! Caralho! Obrigado! Ali eu peguei, definitivamente peguei. Parou de atirar. Tem mais um passando... Um na esquerda... Kayou, para na direita. Está strafando. Tomou travadinha. Está correndo aqui, está correndo aqui. Peguei, peguei, peguei Ele parou, aí foi Pulou, pulou mais um, pulou mais um Tem que sair daqui, tem que avançar aqui Eu quero fumaça aqui Aproveitando que tô passando a rua Eu vou encostar, eu vou encostar Tô no meio da smoke Tô cara outra Acho que peguei mais um Tem um cara deitadinho, bem no cano da rua Tô tentando invadir a posição deles É, eu definitivamente peguei um cara aqui Tem um cara do squad aqui Tinha cara aqui, aqui pro meio Peguei mais um, tem uma, aqui, aqui, tem uma galera aqui Peguei dois Estou dando spawn ali Tem uma Garrison aqui do lado Tem uma Garrison bem aqui Aqui atrás, atrás, velho Ai, tomei costa Mano, eu tô, eu tô mutado Nossa Eu matei o cara no hipfire Muito Só roubado isso aqui que eu fiz, hein Se recarregar é urgente Acabou a munição Vou aproveitar a suspensão que o Pixel tá dando aqui pra gente Com o MG 42 Ou 54 Acho que é 42 Vou tentar passar pra pegar aquela posição dos inimigos ali Ali provavelmente tem uma Garrison dos inimigos E justamente essa Garrison que tá dando, deve estar dando suporte aqui Pro objetivo que a gente quer capturar Se a gente conseguir capturar aquela Garrison vai ser uma grande vantagem E possivelmente vamos poder ganhar essa posição aqui É o nosso objetivo atual A TVZ tá vindo, a TVZ tá vindo aqui também Tem muita gente reposicionando lá atrás Tem que ser cuidado Levantando Deixa eu olhar Parece que tem alguém aqui na sua estrada Vou dar a cara aqui na esquina Tem reto aqui o É lá no ping, ó Ui Matou Tô vendo nada A Garrison bem ali, ó Posição desde bem ali Americano Tomei Americano na minha frente Nossa, chegou bem perto, cara, velho Regressado Cara, pior que Vou dar uma equada Vou dar uma equada A gente tem que pegar aquela Garrison dos inimigos ali É, o único jeito é por aqui, por fora Tem cara lá, tem cara lá Tá Tá, eu tô indo Tô aproveitando o mato aqui Só morreu Pra avançar Tá vindo comigo? Tá vindo comigo? Tá, calma, calma Tem uma abertura Calma, calma Tem uma abertura Peguei, peguei, peguei Ah, velho, esquerda Acho que tem uma coisa de vocês Tem Ah, velho Consegui acertar um tiro nele Cadê ele? Tá do outro lado da estrada Da rua aí Tá atrás da árvore Tá direito Peguei uma granada Já vim Pegou nele Mataram Mataram não Não Tá na rua Obrigado Vou jogar uma base do cara nele Tomei Acho que agora dá pra correr de boa O time não tá pegando a flag lá Agora a gente tá aproveitando a avança do tanque Pra tentar pegar A flag O nosso time conseguiu avançar Enquanto isso a gente tava tentando cuidar do lado esquerdo Mas finalmente nosso time se aproximou Agora a gente tá capturando Do Harass Já tô tanto que correndo até pelo campo aberto Agora a gente tá com o apoio do tanque Vai aproximar do objetivo Aí agora tem um Agora ficou fácil Mas a objetividade não tá completo Estamos pegando Mas Já estamos sofrendo resistência Mas a gente passou de ser De ofensiva pra defesa Agora o que fica mais fácil Porque nós seguramos Posição Que isso O oficial alemão saiu do tanque Atirando Meu amigo Morreu o cara aqui Eles lagaram o Sherman Pega aí Não tem tanqueiro não? Não Acho que não dá pra roubar O tanque inimigo não Eita Se os caras não Se os caras não Destroem Eles não vão ter respawn Tô falando que através do O campo tem inimigos Avião Ah, amigo Lá Vinga 250 metros Tá na bota? É Tô deitado Tô dando a cara Tô dando a cara No meio da Jogaram Comprimentos ali na outra linha de ataque Que a gente tá fazendo No outro lado Ou não, né? Acho que isso é americano mesmo Tô avançando Agora tem que pegar o objetivo ainda, mano Não pegamos Agora estamos atacando o segundo objetivo Que fica aí embaixo Eu e o Tbezeira Tá me acompanhando aqui Estamos Tentando sair Saímos de Haraz Pra tentar chegar lá embaixo Tivemos contato com inimigos No meio do caminho Movimentação aérea Tá constante aqui Vários suprimentos E Ataques estão sendo feitos Através dos aviões Eita Enquanto isso Estamos tentando nos aproximar Pra ajudar o time A pegar o segundo ponto A trocação tá intensa lá já Tá vendo em peso Opa Complicou Complicou Tanque, tanque Atrás da gente Aliado nosso Ah não, é aliado É aliado, aliado É um Tiger Possivelmente talvez Tenha inimigos aqui Começa a ver aliados sendo Mortos Trocação intensa Aparentemente os americanos Estão defendendo com todos os Índios e dentes Esse objetivo Já que a gente perderam Marais lá Então a gente deve estar Concentrado aqui embaixo Nesse momento Começamos a encontrar Pessoal no nosso squad Nossa, tá muito O RDP também O RDP já tá lá na frente A gente tá tentando chegar No nosso squad líder Que é o RDP Ou não O RDP tá ali embaixo O RDP Tá ali embaixo Aí o Xereca aqui Começou Começou Muita trocação Tomei tiro Corri Nem vi da onde Não vi Não tinha como ver Da onde Mas tá muito Intensa trocação Aí na frente Vou girar aqui Tentar Vou tentar Dar spawn Acho que foi Bala perdida Não Acho que o cara Me finalizou Mesmo Mas deu pra ver Ter que Arrumar uma linha Ali na frente Tá meio complicado De atacar ela Atacar assim De frente Deixa o foco aqui No Rally Eu acho Pra RDP É bom a gente abrir Mesmo Mais esse negócio Essa Nossa Tentar Tentar Funkear Ir de frente Ali Não vai funcionar Não Chegaste Morrer TBZ Ou tá Vivão Não Tô No mesmo lugar Acho que Tu indo reto Pode dar Muito problema Sim Tá complicado Aqui Eita Tá Definitivamente Tá O Pichal Tá dando Supressão Lá na frente Mas rolou Tio vindo Dessa direção Pra aqui Pra rua Muita Supressão Complicado Tá Complicadíssimo Acho que tem Tanque lá Atirando Pelo visto sim Eu tô abrindo mais Aqui pra lá de direita Tá chegando O reforço Nosso Chegando Lush Tank Peguei Uma americana Ali na frente Cuidado Tiro Tiro Pressão Sede aí Sede aí Sede aí Tô sangrante Vou tentar Trocar de lado Vou me rastejar Pra tentar Chegar naquele Mato ali Pra trocar de lado Pera aí Vou esmocar Tirar o zão dele Acho que tem como Aqui Não tem Uma negativa Não sei Sem muitos problemas Não sei Que meu capacete Esteja aparecendo Morre Morre Xixi Como Perto Do Nosso Tag tá se aproximando Perto Garrison Passei Já vi um Não acertei Não acredito Nisso Tava bem ali Ai Fiquei tempo demais Eu pensei que essa bala Não era pra mim Aparentemente Era pra mim Vai fazer um ataque Diferente Que os últimos dois Não funcionaram Vai fazer uma aproximação Por outro lado Vou por outro ângulo Aqui Aproximar ali Da RDP Eita Que eu não consigo Pular aqui Eita 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 Tá meio Fale Tem um tanque Aqui Vai aqui na frente A gente indo reto Aqui e aqui na frente Destrói ele Tem cara lá na frente Vai destruir Vai avançar Tô me atirando Tira a testa aí Que me atiraram aqui no muro Os caras tão ligados Na nossa aproximação Tá subindo mais um pouco Pegando uma negativa Beleza Tem um Tá chegando A gente tá lagado E as vezes o cheiro não pega Ok Vai se aproveitar De todas as vantagens possíveis Tá havendo mais um buraco Aqui no muro Pra ver se eu consigo ter visão Ah tem alguém muito Americano ali na frente Peguei Matei Boa Peguei Outro Peguei Boa Passar ali na frente Tem muita gente morrendo aqui no muro Que 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 comigo Que comigo Peguei Peguei Vai lá na frente Correu pra esquerda Direita Tá Tô marcando Mais um Mais um Entrou no celeiro Recarregando Perdemos Não foi dessa vez Galera Não conseguimos Capturar o ponto Perdemos O objetivo Mas foi bom Deixa o emocional do final aqui Pra conseguir matar 16 Morrer 16 vezes Tá bom No jogo desse É até Bastante Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se você não gostou desse vídeo Deixa o dislike Eu me chamo Perdido War Eu fico por aqui E a gente se encontra Nos campos de batalha